Primeiramente, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de projetos e construção de máquinas. Hoje, dia 2 de setembro, aula de quarta-feira, turma do horário EF tarde. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a desenvolver uma atividade vinculada ao desenvolvimento de um projeto a fim de discutir, alinhar e aplicar todos aqueles conceitos que nós conversamos nas nossas aulas teóricas até o momento, né? Então, vocês vão ver que nós vamos trazer um posicionamento, um paradigma, uma situação para vocês, aonde vocês vão começar a pensar, agir, bolar estratégias a fim de desenvolver ou atender uma demanda, né? O atendimento a essa demanda requer o desenvolvimento de alguma classificação. Então, vamos lá. Antes de qualquer definição, de qualquer parâmetro, de qualquer debate, precisamos deixar claro um ponto. Primeiramente, né? Um projeto só poderá ser considerado incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas. Então, se você tem um projeto que tem um objetivo final, ele só estará errado se ele não atender àquele objetivo. Caso contrário, ele poderá apresentar apenas características de eficiências distintas. Todos os projetos, tecnicamente, poderão chegar ao objetivo final. Alguns de uma forma mais prática, outros de uma forma mais contraditória, uns de forma mais simples, outros de formas mais complexas. Veja que essas variações são apenas características de eficiência. Mas, se todos atendem ao objetivo final, ele está correto, ok? Vocês olhando essa imagenzinha aqui embaixo, vocês devem estar lembrados da nossa última aula prática, onde foi passado para vocês justamente esse documento com as peças para serem desenhadas e montadas no software, né? Aquele intuito, naquele momento, nós estávamos falando da parte de familiarização com o software. Ou seja, você começar a ver a ferramenta, como se desenha, como se monta, né? Começar a usar nosso recurso. Hoje, ele está um pouco diferente. Se você observar ele aqui, ele está com as geometrias, mas não existem cotas. Primeiramente, antes da continuidade, lá dentro do nosso AVA, no horário aqui da nossa disciplina, de quarta-feira, se vocês abrirem lá ela, todo esse material discutido de hoje já está disponível aqui, a nossa aula 5. Então, temos aqui a nossa aula, que está sendo apresentada agora. E temos aqui, esta atividade em PDF ou em foto. Eu vou mostrar para vocês aqui por fora. Então, a gente colocou ela tanto em PDF quanto em foto. Qual que é a diferença da aula passada? Se você observar aqui, não existem cotas, não existem medidas, né? Nós temos aqui um esboço geométrico de uma roda, de um eixo, de um suporte, de uma base, dos pinos, tá? Temos o elemento em corte aqui, mas não existe dimensionamento. Por que não existe dimensionamento? Nós vamos chegar lá já já. Então, você tem esse recurso, tanto aqui em PDF, quanto também em foto, lá. Caso alguém ache melhor aí a forma de exibição, ok? Qual que é o nosso intuito, então, da aula de hoje? Partindo dos princípios de análise que nós discutimos na aula passada, não somente essa matriz aqui, né? De desenvolvimento do projeto, de pontos relativos ao desenvolvimento do projeto. Mas também tudo aqueles que a gente falou sobre características do projetista, influências, características em cima do projeto, né? Lembra que a gente comentou duas aulas atrás? Aquela linha, né? Aquela raciocínio linear de desenvolvimento de projeto, a gente pensava lá. Problemática, projeto, desenvolvimento, construção, que era uma linha. E aí nós vimos que existem fatores perpendiculares dentro dessa linha de projeto. Fatores esses ideológicos, culturais, genérico, de gênero, de religião, de região, de região demográfica, podemos falar assim, né? De região também. Vários eram os fatores políticos, né? Então, lembra que existem outros fatores. Alinhados esses fatores, alinhados a esses recursos, nós já vamos discutir eles já já, o que está apresentado aqui na tela. Eu trago a proposta só para vocês de que desenvolver um rodízio com capacidade de carga unitária de 350 quilos, velocidade, capacidade de carga, com a capacidade e velocidade de operação de 5 km por hora, sem freio, ele não precisa ter nenhum mecanismo de frenagem ou de parada de estacionamento ou de redução de velocidade. Estático, o que é o estático? Ele não precisa ser direcional, ele não precisa ser aquele rodízio bobo, né? Ele é estático, né? E superar obstáculos com altura máxima de 35 milímetros. Veja aqui, são premissas, são características, são necessidades, digamos assim, expressas por um cliente, né? O cliente, nós não sabemos qual que é a aptidão, a formação, né? A cultura que ele teve ali na região acadêmica. Então, digamos que o cara, ele pode ser de uma área da saúde, de uma área jurídica, de uma área de gestão, não tecnicamente, talvez, também da área tecnológica, mas ele vai trazer as informações em função da necessidade dele, né? Ele vai falar aqui pra gente, ó, eu preciso aí de um rodízio que cada um suporte 350 quilos, ele vem trabalhar 5 km por hora, sem freio, estático, e superar uns obstáculos aí de 35 milímetros. Então, os degraus que tem lá na empresa que ele vai ter que passar sobre ele quando ele estiver usando o rodízio. O que nós precisamos fazer? Desenvolver esse rodízio, logicamente, dentro do software, né? Geometria, dimensão, para apresentá-lo, ou seja, enviar para o seu professor, por e-mail, tem aqui o contato, andrea.br, até, tecnicamente, a nossa aula da próxima quarta-feira, contando que segunda-feira é feriado. Então, tecnicamente, se vocês me mandarem até terça-feira, ficaria bacana aí para eu poder preparar a aula, montar, porque o resultado dessa atividade, ela não contempla ponto, ela ainda, no momento, ela não vale nada, ela é apenas para conhecimento, é apenas para gerar material para nós discutirmos na aula. Nós vamos pegar de forma aleatória, sem identificação dos projetos, nós vamos apresentar os resultados, as montagens entregues, a fim de discutir, lembrando, nós não vamos estar aqui julgando ou avaliando todos os projetos, se eles atenderem as especificações, mesmo de ineficiência, geometrias não satisfatórias, mas se ele atender, ele está correto, somente se ele não funcionar, a gente vê visivamente que ele não funciona, ele estaria especificado como não correto. Mas nosso intuito aqui não vai ser julgar, avaliar, vai ser pegar os distintos pontos de vista de cada um de vocês, ou seja, nós temos alunos distintos dentro da disciplina, alunos que têm uma vivência histórica aí dentro de uma academia, ou dentro de um trabalho, de um setor específico, de um segmento específico, teve uma cultura lá como criança, ou até mesmo um espírito criativo diferente um do outro, Então, gostos, culturas, gênero, religião, tudo isso são fatores que a gente acredita que não, mas influenciam diretamente na tomada de todas as nossas decisões. E nós, como engenheiros, quando partimos do princípio de desenvolvimento, ou seja, parte uma necessidade, e nós temos que tomar decisões a fim de gerar um componente, essas decisões são nossas, são influenciadas por todos os fatores que acompanham o nosso dia a dia. Logicamente, para pensar nesse sistema, você tem não só aquela parte que a gente comentou nas primeiras aulas, característica do projetista, fatores de projeto, as influências que a gente falou, as transversais dentro do projeto, como também você pode observar esse fluxograma aqui que ele fala as etapas do projeto no sentido de desenvolvimento. Logicamente, um projeto, um produto que atenda a todas elas, não que seja impossível, mas nem sempre nós vamos agradar a todos os pontos, a todos os gostos. Então, por exemplo, quando você estiver desenvolvendo o seu produto lá, o seu rodízio, no caso, você tem algumas premissas de partida, alguns direcionamentos, e aí você vai pensar consigo mesmo, o que influencia ali na segurança do meu rodízio. Essa segurança é estrutural, ela é na operação, o que influencia na ergonomia do meu rodízio? A ergonomia dele é na hora da montagem, é no ruído que ele exerce, é na forma com que ele trabalha, a produção dele, como ele vai ser produzido, se ele é fácil de ser concebido, as geometrias, os componentes. Quando a gente fala de controle aqui, se eu tenho real controle sobre o elemento durante os processos de fabricação, montagem, como ele seria montado, se é simples, se é mais complexo, requer um conhecimento. Quando a gente fala de transporte aqui, esse meu produto, ele pode gerar um produto final, que hoje eu faço um lote para um cliente, mas eu posso ter um cliente também de outra região que eu vou ter que mandar um lote para ele. Consequentemente, talvez eu tenha que pensar em que escala de produção para ou produção escala, mas também para o despachar para outra região. Emprego, esse produto aplicado, gera uma equipe de manutenção, requer alguma especificação, alguma caracterização, algum treinamento para manuseio, instalação, manutenção, como a gente falou, reciclagem, após o final da vida útil desse produto, será que ele pode ser reutilizado? Ou ele já é oriundo do fim de alguma cadeia distinta, existente? Logicamente, quando a gente fala de gastos, não só é custo do produto, mas o prazo de desenvolvimento, a equipe, o custo está diretamente na produção, na montagem, todos esses fatores. Ou seja, nem sempre nós vamos atender ou agradar todos os pontos. Então, quando você olha aqui, são fatores que influenciam diretamente o seu produto. Está dentro aqui da ciclo de vida, não de vida, desculpa, do ciclo de desenvolvimento, criação, elaboração do seu produto. E aí, partindo dessas premissas, desenvolver um rodízio que atue em uma capacidade de carga unitária de 350 kg, uma velocidade de 5 km por hora, sem freio, estático, e uma altura de 35 mm. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa proposta? Não. Professor, no projeto, a gente pode mexer só na parte dimensional ou, quer dizer, a gente mexe só na parte dimensional ou pode mexer nos materiais que ele é feito também? Material, geometria, dimensional, você é o projetista, você é o engenheiro, são suas decisões. Aqui, esse documento, eu coloquei com intuito, não é de forçar a geometria de vocês, as características, só para vocês lembrarem, que tem uma roda, talvez tenha um ou dois suportes, talvez tenha uma base, um eixo, um pino, como vocês acharem melhor, entendeu? Aqui é uma diretriz, tá? A minha roda, por exemplo, eu desenvolvi uma roda que não tem nada a ver com isso, sem problema nenhum, o meu suporte é totalmente diferente, não tem problema. veja que aqui foi apenas um exercício que eu coloquei como base para ajudar nos trabalhos iniciais, você se familiarizando com o software, mas agora o intuito é você desenvolver um produto, um componente, um projeto com características que vieram do cliente, né? São premissas. Nosso objetivo aqui não é avaliar os projetos, é a gente compilar todos os resultados e depois misturar e conversar e apresentar para vocês. Olha que legal esse aqui, pessoal. Vamos ver aqui, talvez esse cara priorizou aqui, layout, priorizou aqui segurança, mas ele não priorizou aqui produção, veja que ele tem um número elevado de componentes, um exemplo. Esse cara aqui vai fazer uma coisa mais simples, mas você veja que ele não priorizou tanto a segurança, assim sucessivamente. Esse é o nosso intuito hoje, ok? Ok. Legal. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento? Ou expliquei tão bem assim que... Direto. Acho que é ok, professor. Seguinte, o intuito, então, vocês vão trabalhar, vão desenvolver ele. Não é uma coisa de outro mundo, tá? Montem, desenvolvam, realizem a montagem, façam as peças da montagem, vocês viram como a gente trabalhou no software na nossa aula passada, não na segunda-feira, quarta-feira passada. Quando vocês forem desenvolver, vocês precisam gerar uma pastazinha lá, né? Colocar todos os arquivos lá dentro. E que arquivos? Se eu faço a roda de uma peça, eu salvo dentro dessa pasta, minha base é uma outra peça, é um suporte, um eixo, todas estão dentro de uma mesma pasta. Dentro, faço minha montagem puxando esses componentes, salvo a montagem ali na mesma pasta. No final, na hora de enviar para o professor, compacto essa pasta e mando ela. Não adianta você mandar a montagem, somente a montagem. O meu computador não vai abrir. Por quê? Porque ele vai procurar as peças de origem e as peças vão estar na sua máquina. Então, não esqueçam, para enviar o projeto, vocês têm que enviar a pasta compactada com os componentes internos. Ok? Pessoal, pensem com calma, analisem, pesquisem, né? O mercado, hoje nós temos acesso a informação celular, computador, que é para pesquisar, não é para diversão somente, né? Vá atrás de informações, desenvolva o seu produto, a fim de trazer uma ideia bacana, e aí a gente vai discutir pontos de vista. Lembrando, nós não vamos estar aqui avaliando certo e errado, apenas pontos de vista. E a partir dessa aula, que é na próxima quarta-feira, lembrando que segunda é feriado, viu? Na próxima quarta-feira, que a gente vai discutir isso, nós vamos partir com uma nova concepção, uma nova diretriz relacionada a projeto, né? Que lá nós vamos ter parâmetros para discutir entre os alunos como que está o comportamento desse sistema. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Olha agora. Beleza, professor. Tranquilo, Felipe. Show. Alguém mais algum questionamento? Lembrando que todo nosso material já está disponível no AVA. Ok? Então, por aqui você consegue ter acesso ao material já. Sobre os parâmetros, alguém tem algum questionamento? Deu para entender o que é cada um? cada característica? Não seria um problema? Deu sim, professor. Legal. Pessoal, então, usem o tempo da aula, apesar de a gente só ter falado aí durante 20 minutos, praticamente, nem isso. Comecem a pesquisar, comecem a dar uma olhada, utilizem o tempo com eficiência. Vejam a questão do software, para você começar a elaborar dentro do software. esse primeiro desenho técnico aqui, ele serve como um roteiro para você ter como orientação algumas partes, componentes, alguns layouts. Não precisa trazer detalhamento técnico, componente, eu quero só as peças e a montagem. Vocês vão mandar lá para o meu e-mail, andré.unifor.br, logicamente se identifica lá no e-mail, coloque seu nome, sua turma lá, sua matrícula, mandem um arquivo e aí a gente vai na próxima aula, quarta-feira, fazer uma compilação dos resultados e uma discussão muito bacana em cima das características de cada pessoa, o ponto de vista de cada projetista. E aí, se alguém quiser na hora falar, não, esse é o meu, eu queria justificar, não tem problema. Mas, lembrando, todos serão anônimos, tá? Independente de quem fez ou não fez, nós vamos apresentar lá para poder discutir em cima deles, ok? Pessoal, então, se não tiver dúvidas, usem o tempo com eficiência, vamos começar a desenvolver a atividade, ok? Agradeço a atenção de todos, qualquer dúvida, estamos à disposição do nosso grupo de comunicação, ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp. Só antes de encerrar, coloque o nome de vocês aqui, no chat, né? Para a gente poder gerar aí a nossa lista de frequência. são com 12 alunos, tecnicamente somos 14, acho que tem dois, ou não chegaram ainda, não puderam vir. Só para confirmar, por só, até o AB de hoje à noite, ou? Não, não, vocês podem me mandar até próxima terça-feira. Ah, terça? Isso, entendeu? Mas não é para deixar para fazer lá na terça-feira, né? Porque não adianta nada o tempo. Pesquisem antes, desenvolvam, né? É muito interessante isso também, quando você estiver trabalhando num processo criativo, o tempo, ele ajuda muito, não só para desenvolvimento, mas para você maturar e desenvolver ideias. Então, se eu deixar para, por exemplo, trabalhar nisso aqui na segunda e na terça, eu vou ter aí pouco tempo para pensar, para maturar, para puxar, puxar meu subconsciente, né? de fatores, observar na rua, observar no dia a dia. Então, se eu começo a trabalhar nesse projeto, ele está no meu dia a dia, então amanhã eu não estou trabalhando nele, mas durante o dia eu posso ver alguma coisa, vivenciar alguma coisa que me desperte algum ponto que contribua para o desenvolvimento do meu projeto. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção, qualquer coisa estamos à disposição, ok? Até terça, bom feriado. Até terça, bom feriado. Desculpa, até quarta, né? Bom feriado, pessoal. Tchau, Obrigado.